Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista. Inscreva-se e deixe o seu like. Olá nobres amigos e iluminados e seguidores e inscritos no canal Gilson Eletricista. Vamos no 9. Cliente relatou que tem várias tomadas que não estão funcionando com o carregador dela, do celular dela. Podem ser tomadas antigas que não estão dando contato na ponta do carregador. Pode ser o próprio carregador, pode ser o cabo do carregador, pode ser até a tomada fêmea do celular. Estou trazendo duas tomadas Piaus F4.2, 3.2 amperes. Bora gente, vamos se inscrever. Ativa o sininho. Muito bem, testei. Quatro tomadas já são tomadas padrão brasileiro de 10 amperes. Testei com voltímetro, com testador, todas funcionando. E verifiquei o celular dela com o carregador dela. O celular permanecia 47% carregado, não saia disso. E como tinha um outro carregador, eu troquei. Porque o plugue que vai no celular é um mini-C. Aí não é difícil. Ninguém tinha esse mini-C. Então, deixei ali uns 5, 10 minutos. Aí carregou 1%. Então, o celular está bom, carregador está bom, cabo está bom. E quanto é a sua visita? É simbólico 100 reais. Vamos. Vamos aqui no set. Olá, nobres, amigos, iluminados, seguidores, inscritos e membros apoiadores do canal Gilson Eletricista. Vou aqui no meu cliente de sempre. Nesse condomínio só tem esse cliente que eu atendo. Ele nunca me diz o que é para fazer, né? Ele só me chama. Eu passei até a trazer uma parafusadeira, furadeira, a bateria, né? Porque, às vezes, precisa um pequeno furo. Eu não trouxe furadeira, né? É porque ele me chama para serviço de eletricista, né? Então, ele acha que não precisa discriminar o que é. Esse ventilador não estava funcionando. Não conseguia partir. O fabricante mandou um motor novo, um controle. E receptor novo. Eu vou primeiro trocar esse daqui, né? Porque para trocar aquele, eu tenho que descontar o ventilador todo. Bom, vou primeiramente trocar esse receptor. Que é que também faz todos os comandos do ventilador, do motor. Ele não tem luz. Então, isso aqui ficou sem uso, azul e branco. Troquei o receptor e o transmissor. Ficou igual ao anterior. Ele vai para um lado, vai para o outro, mas não parte. Fica tentando partir. Então, eu vou... Vou partir para a troca do motor. Muito bem. Estou indo agora na loja de material, de ferragem, de elétrico, comprar algumas lâmpadas. De cróica, alógena, tubo LED. O ventilador deu ruim. Ainda bem que eu não desmontei o motor das páginas. Essa parte era bem trabalhosa. Porque eu testei com o controle que veio o receptor. Troquei o receptor, que é fácil. Ficou do mesmo jeito. Verifiquei que na etiqueta do motor, estava escrito AC 220 a 240 volts. Então, ou seja, é um motor de 220 volts. Você alimenta o receptor com 127. E ele vai jogar 127. Por isso que o motor... Por isso que o motor está fraco. Está igual aquele passarinho. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Ele não conseguia formar o campo magnético nas bobinas. Então, o patrão aí vai entrar em contato com a autorizada. Vê se eles mandam um motor em 127. Ou eles vêm aqui e resolvem essa bucha. O ventilador é bonito. Controle receptor, transmissor. É o mesmo que o vento só usa. É quase todos os ventiladores estão usando esse controle de rádio frequência. É bom. Olá, nobres, amigos, iluminados, seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Vamos aqui, no segundo, trocar duas luminárias LED de sobrepôr. Que o fabricante dá garantia de um ano, mas menos de um ano. O driver estraga, começa a piscar, fica fraca. Graças a Deus. Por isso, estou aqui. Vamos ver se a assessorista veio trabalhar hoje. Vamos aqui no segundo. Bom dia. Que carinha. Que carinha. Ok. Está lá. Está lá no escritório dela. Obrigado, Luiz. Aqui deu ruim. Segundo andar. Deu ruim. O cara chamou o eletricista do prédio. Não conheço prédios que tem eletricista, não. Nem a parte hotel tem a manutenção do prédio, não é não? Particular. O que ele fez? Depois, ele colocou o prédio, o cliente comprou duas luminárias novas. O fabricante Tachibra. E ele trocou só o driver. De uma que estava apagada. A outra ainda estava fraca. Não mexeu. E o que aconteceu? Aqui acendeu com a troca do driver. Em seguida, começou a piscar e apagou de vez. Então, eu troquei primeiro essa inteira. Luminária Tachibra com o driver Tachibra. Ok? Funcionou bem. O driver dessa estava com o capacitor estourado. Por isso que ela estava piscando. E aquele trocou, o eletricista do prédio. O cara é bom, hein? Que ele trocou o driver. Eu acho que ele botou o driver de tal maneira, encostado na chapa. Onde esquenta ali, dissipa os LEDs. Que ele chegou a envergar e ficar escurecido. Então, não tem mais outro driver para comprar. Eu vou, para trocar, eu vou sair e vou comprar. Falei com o cliente. Olha, aconteceu isso. Complicado, hein? Eu já até orientei ele para comprar luminária de 24 watts sobre cor. Fabricante LED Vans. É até uma recomendação contrária a mim. Porque nunca mais vai me chamar para trocar a luminária. Onde eu coloquei essa luminária, que eu trocava de três em três meses. Tachibra, Jank, Yan. Nunca mais a cliente me chamou. Fiquei mal, hein? Estamos de volta aqui. Portaria. Subindo. Foi difícil de achar esse LED driver 24 watts. Só tinha 18 ou 48 e o precinho 30. A luminária completa, 39. É, eletricista do prédio, né? Que é bom mesmo, cara. Troquei o LED driver genérico, que vai de 18 a 24 watts, na luminária nova. Tachibra. Nada. Luminária morreu. A luminária Kian, que ela estava piscando, porque o LED driver estava com defeito, funcionou nesse ponto. Então, é isso. Ficou uma Kian, um branco mais intenso, e uma Tachibra, praticamente um branco morno. Se ele não aceitasse, eu teria que voltar na Amoedo e comprar outra luminária, 49,90. Só esse drivezinho foi 29,90. Então, eu falei com ele, olha, te aconselho. Essa aqui, já perdeu a garantia. A outra, que está Tachibra, com LED trafigo, guarda-nautinha, tem garantia de ônibus. Agora, meu serviço só tem garantia de três meses na instalação. Funcionamento, não. Funcionamento é para o fabricante. Nem a Amoedo não vai trocar, ela vai mandar despachar no Correio, levar no Correio, despachar, pagar o frete, vai enviar lá para o fabricante, lá em São Paulo, lá não sei aonde que é, região do Brasil. Acho que é São Paulo. Eu falei, então, a tendência dessas duas, essa que antes já era usada, ela queimar, primeiro do que a Tachibra, que é toda nova. Então, quando isso acontecer, você já encomenda duas novas LED VANCED de 24 watts sobrepôs. Aí sim, o preço é o triplo do preço da Tachibra. É uns 150 reais cada. São duas, né? Mas vale a pena, porque ela é pesada. O dissipador dela de alumínio é grosso. Não tem esse pitoco LED drive balançando e encostando na chapa, não. Ele também, ele é preso sem encapsulamento no dissipador principal. Então, ali, aonde eu coloquei essa LED VANCED, nunca mais me chamaram, misericórdia, me dei mal. Me lembrei até da história do médico, né? O médico tratava lá um senhorzinho há muitos anos, tinha uma ferida no joelho. E aquela ferida não cicatrizava nunca, melhorava e voltava. O dia que o médico se ausentou do consultório, o filho dele recém-formado ficou no lugar dele. Veio o senhorzinho e mostrou a ferida. E ele falou, ah, isso aqui é muito fácil de curar isso. Pegou lá um medicamento lá, tipo um mertiolate, alguma coisa assim, passou e cicatrizou a ferida do senhorzinho. Quando o pai retornou ao consultório e soube que ele tinha feito isso, o pai falou, meu filho, com aquela ferida eu te criei e te formei. Paguei sua faculdade, agora você curou a ferida do homem. Misericórdia, deixa o seu like. Misericórdia